Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Vou começar o vídeo sem som porque vocês estão ligados que... Que vai pro canal né? Tá pro canal né? Então vamo lá, vocês vão ter que ir dando dica aí pra mim Eu já li muitos comentários da galera que deixou no vídeo de hoje Que os zumbis... É só o zumbi do terceiro andar ou o zumbi do segundo andar também muda o bagulho? Aqui, só o terceiro andar? Beleza Então vamo lá, vamo entrar aqui Eu vou mostrar pra vocês as armas que eu tenho E vocês me dizem se... Tá em deveres interessante Ó, esse aqui de arma, vocês acham que dá pra... Dá pra aguentar o pau? Eu não sei como é que tá esse bagulho não, mano Tô com bastante coisa aqui Tô com... Ah, sei lá, foda-se, vamo ver Pra cá É, beleza, pra cá Beleza, vou na pistola né, mano Por enquanto vamo na... Na pistoleta Deixa eu dar mais uma comida aqui Tá topperson, mano Tá to... Ô galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês No vídeo de hoje Ele não funcionava mais o bagulho de abaixar Parou de funcionar mesmo o bagulho? Ai, cacete Eita porra, esse gordo novo aqui, mano Qual que é a pegada desse gordo aqui, mano? Qual que é a desse gordo aqui? Qual que é a tua, meu compadre? Meu, ele se estourou todo, caralho Virou pudim Essa porra virou pudim, viado Que porra é essa, mano? Que porra é essa aqui no meu corpo, véi? Que porra é essa, viado? Tá, dropou um bagulhinho ali Mano, que porra é essa, velho? Que porra é essa no meu corpo, mano? Que porra é essa no meu corpo, véi? Isso aqui é um bug? Ou é esse bagulho aqui grudado em mim? Nossa, se for esse bagulho grudado em mim Na moral, véi Puta que eu pariu, hein? Que desenvolvimento de arte bosta, hein? É o estagiário que fez merda Certeza, mano Caralho, viado O dano da arma dele Oxi Ah, o zumbi tá mais forte, mano Essa porra tá mais forte, mano Essa porra tá mais forte, véi Nossa, tá muito zoado isso aqui, véi Vou pegar umas curas aí Porque eu tô meio Tô meio xing-ling de cura Caralho, viado Esse daqui é o gordão correndo Minho Gordão da academia aqui, viado Ah, eu não vou matar ele, véi Caralho, viado Esse gordão tá correndo pra caralho, viado Que porra é essa, mano? Puta que me pariu Essa porra aqui tá mais rápido que o flash, mano Que isso, mano? O bagulho tá... Que isso, parça? O bagulho tá sinistro, mano Mano, tá muito foda Esse bagulho, parça Que porra é essa aqui? Eita Eita Que que é isso aqui? Não, cara Tá bem top esse bagulho também Qual que é do bagulho aqui? Vixe Big one Nossa, parça Nossa Nossa Não, 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 não Nossa, véi Nem vou nesse cara agora, não Putz Puta vida, bicho Ó, vocês vão voltar Vocês querem que eu mate primeiro Se eu não matar o cara com isso daqui, mano Eu vou, eu vou pesadão, mano Vou pesadão, tá ligado? Já vamos levar a porra toda aqui, ó Vamos levar a VSS também Vamos levar 12 Vamos levar essas armas aqui também, ó E aí, tio? Quer brincar? Vamos brincar aí Vamos brincar aí, teu irmão Cola aí, cola aí então Pra nós brincar no bagulho Eu vou lá naquele grandão lá primeiro Vamos embora Ele dá muito dano? Ou ele é suave de dano? Ele dá muito dano e ele se cura? Puta merda Já fizemos nosso arsenal aqui, ó Pegamos a roupa da SWAT Duas VSS Duas minigun Três, doze Cinquenta mil M16 Quarenta e sete mil AK Vamos embora matar esse cara aí Quanto que ele tem de vida, mano? Mil? É igual o Big One? Puta que eu pariu É igual o Big One essa porra Nossa Tá de brinques, parça Nossa Minha VSS dá Tá de brinques, mano Ah, eu tenho que atirar nas costas Ele dá mais dano, velho Nossa Tô gastando VSS à toa, mano Eu não faço um igual eu Nossa, VSS tô gastando à toa, mano Não devia ter gastado VSS, não Na moral Ah, não Ah, tá tirando, velho Nossa, mano Tá tirando Vazei Ufa, pensei que ele vinha atrás de mim Quase caguei no cu Ah, mano Ah, mano Esse cara é mó Putz, cara Nem compensa a VSS, mano Nossa, eu tomei no cu Gastei VSS à toa, velho Vou botar só Só a R agora, mano Vou só de a R Depois eu leio quem mandou luz aí, galera É, vou botar só as R aqui, ó Vou meter só a R, mano Putz, cara Que merda, mano Porra, o bagulho lá Recuperou a vida inteira já Filha da puta, mano Tá de brinques Que é minha fucking cara Ah, o bom é que ele não arranca Tanto dano da minha roupa, mano Beleza, vai Vambora Vambora Pronto É aqui Ué, ela ali Recuperando a vida Ah, mano Vai se ferrar Não vou matar esse cara, não Mano Ah, mano Tá de saca Essa minha cara, seu gordo Filho da puta Você não consegue sair, trouxa Se fudeu Ah, mano Esse cara não morre, viado Tá de brinques Essa minha cara, mano Putz, que me pariu Eu tô gastando armato aqui Nesse gordo, mano Vai valer quanto que eu vou morrer E agora, mano Putz Eu vou tentar fazer um bagulho Que o cara falou ali, mano Fazer ele vir aqui, ó Ah, não dá, parça É, moleque Nossa, velho Eu não vou matar esse bicho, mano Mano, na moral Eu não vou matar esse bicho, não, velho Certeza Vou tentar com esse daqui, mano Nunca usem essa merda dessa minigun É uma merda Vou botar lá que esperança é a última que morre, mano A gente já morreu, mas vamos lá, de novo Caralho, mano Esse bicho é muito forte, velho Pô, eu sou mais matar Big One lá na floresta Do que matar esse cara Tá maluco? O cara ainda regenera a vida, mano Vai tomar no cu? Tá de sacanagem com a minha cara? Nossa senhora Meu Deus do céu Agora eu tô fudido, Berg Ah, nem fodendo, mano Eu nem tava na reta dele Ah, tá de sacanagem, mano Na moral Eu nem tava na reta dele, mano Ah, não, velho Ah, não, 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 velho Eu nem tava na reta dele, tio Pelo amor de Deus, mano Vai tomar no cu, velho Não, mano Tá de brinques Cai minha fucking cara, velho Eu não tenho mais arma Minhas armas tão tudo acabando Que eu tô levando lá e tô morrendo Mano, imagina se eu não consigo matar aquele bicho Pô, o bicho Mano, o bagulho tem mil de vida O filho da puta tem mil de vida E ainda recupera a vida E lá dentro é molerdo pra você andar Porra, tá de sacanagem, mano Era mais fácil fazer um bicho imortal, então Pra gente não conseguir matar o bagulho Tá de sacanagem, mano Porra Oxi 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 Parei mano, vou jogar não Tô de boas, vou jogar Jogo My Last Day mano, não jogo nem fudendo